Música Como seria o Homem de Ferro na festinha do trampo? Pegar uma pizza lá, pai Pizza? Você disse pizza? Oi? Pizza? Isso, pizza É débito, vou rachar com o meu parça Você não era milionário, tio? Ah, mas aqui é que o cara é do Narcos, né? Então aqui são vários personagens, velho O cara do Narcos é o Homem de Ferro Aê, caralho, fica pra nós, porra Conseguiu, aqui, ó Consegue, né Moisés? Mas não consegue, né Moisés? Juntou, Moisés? Não consegue, né Moisés? Vai, junta aqui, todo mundo O Olavo, me ajuda aqui Vou fechar aqui Se fuder Esse cara aí Sai, mano Onde tem? Onde tem? O ministério aqui Esse gato, né? Caralho, isso é sinistro Só um prazer em pé Ah, caralho Isso aqui, porra Seu otário Seu nique-feu Porra, porra Agora chega Vou embora Com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui Partiu Aonde É o Mandela Fui Partiu Aonde É Onde tem? Obrigado.